O INSS dá grande notícia para segurados, na realidade é um alerta que eu vou trazer para vocês que ficaram interessados e vão me acompanhar até o final desse vídeo. Eu só peço aquele grande favor, vamos ajudar as outras pessoas compartilhando essa informação nas suas redes sociais. Compartilhe no seu Facebook, compartilhe na sua lista de amigos do Telegram, do WhatsApp, para que todos saibam do que está acontecendo. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo. Já fica o convite especial para você que ainda não é inscrito, não é inscrito, aproveite essa oportunidade de receber notícias e informações atualizadas todos os dias. Assim você pode conquistar o seu direito e também preservar o seu pagamento, preservar o seu benefício. Como? Através das informações, esse canal já ajudou milhões de brasileiros. É de graça esse trabalho que eu faço ajudando as pessoas. Para quem não conhece, desde 2005 eu ajudo as pessoas a conquistarem os seus direitos e criei esse canal para poder atingir o maior número de pessoas. Está funcionando e eu vou continuar ajudando enquanto eu puder. Então já se inscreva, ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos, você não paga nada por isso. E participe esse vídeo, por exemplo, vai responder a inúmeras dúvidas que foram deixadas aqui nos comentários. E as redes sociais hoje, elas são um pouco diferentes do que nós tínhamos hoje, do que nós tínhamos antes, aliás. As redes sociais são utilizadas para quê? Para que nós possamos conquistar os direitos, através das redes sociais, as nossas autoridades, os governantes, ficam sabendo daquilo que você precisa, daquilo que você necessita. Então se você faz um comentário importante, um comentário inteligente, pode chegar até as nossas autoridades. Você vai estar recebendo uma ajuda e ajudando outras pessoas. Então conto com a sua ajuda, a sua participação. Já deixa aquele like, aquele joinha da confiança para eu saber se vocês estão recebendo os vídeos do canal. Então vamos lá. Que grande notícia é essa para os beneficiários do INSS? O Instituto Nacional de Seguro Social alertou a equipe econômica da necessidade de reforçar o orçamento do órgão em mais 3,2 bilhões nesse ano de 2023 para honrar o pagamento de benefícios previdenciários e compensar as devidas, no caso aí, as compensações devidas a estados e municípios. O documento foi obtido por um jornal de grande circulação aqui do Brasil. Eu vou compartilhar com vocês essas informações com exclusividade agora e explicar para vocês os detalhes. Mas como eu disse, se tiver qualquer dúvida, vocês vão deixar nos comentários. O INSS afirma que o enfrentamento à fila dos segurados impulsionou o número de concessões de benefícios, tornando necessária a ampliação de despesas em R$ 1,646 bilhão. Então vamos lá. Como está dando certo a diminuição do tempo de espera na fila do INSS para que se até dezembro de 2023 nós tenhamos no máximo uma espera de 45 dias, vai se exigir pagar mais benefícios, porque essa redução tem que ser feita com qualidade, ao contrário do que nós tínhamos nos governos anteriores, que pagava bônus para funcionários e médicos peritos apenas negarem benefícios. Tem que ser feito um serviço de qualidade também pagando benefícios para quem tem direito. Consequentemente, essa grande notícia, a garantia de recebimento para pessoas que não estavam nas estatísticas do governo, pessoas que vieram da fila de governos anteriores, novos beneficiários. Nesse caso, não estou falando de você que já tinha aposentadoria prevista para esse ano, você que tem, infelizmente, algum problema de saúde e precisa de benefícios do INSS. Essas pessoas já estavam contabilizadas. Todos os benefícios que vão ser pagos no ano de 2023 já estão no orçamento. Não falta dinheiro para pagar aposentadorias e pensões e nem vai faltar como faltou no governo Bolsonaro lá em dezembro de 2022, que foi preciso de um crédito suplementar. Aqui não é crédito suplementar. Aqui, como eu disse, o governo, através de um documento, está pedindo para ampliar as despesas, porque quer diminuir a fila do INSS, quer tirar aquelas pessoas que ficaram na fila lá no governo anterior. O INSS diz ainda que a previsão de gastos com a compensação previdenciária cresceu R$ 1,595 bilhões, o que também demandará ajuste no orçamento. Essa compensação é devida quando um antigo segurado do INSS acaba de se aposentar em regime próprio em algum estado ou município. Então vamos lá. Nós sabemos que com a reforma da Previdência lá do governo anterior, em 2019, o pessoal que era do estado e do município que passou a incorporar o INSS não pagava o INSS, pagava o regime próprio da cidade ou do estado e agora foi passado para o INSS. Então exige-se o quê? Dinheiro para compensar esses novos beneficiários que vêm de regimes diferentes do INSS que passam a integrar o INSS. Então estão vendo a responsabilidade aqui, ao invés de deixar faltar dinheiro lá no final do ano e pedir crédito complementar, estão pedindo agora ajustes no orçamento. Como eu disse, para aposentados e pensionistas já está tudo certo. Só que quem está na fila, os antigos, eles também querem pagar e também querem receber as pessoas que estão vindo de outras previdências, de estados e municípios. Por isso o dinheiro. As informações contam em nota técnica produzida pelo INSS para subsidiar um relatório de avaliação de receitas e despesas do quarto bimestre que será advogado agora no final do mês de setembro de 2023. Segundo interlocutores do governo, pessoas de dentro do governo, embora o documento tenha sido formalizado ainda no final dos primeiros 15 dias de setembro, emissários da Previdência já haviam relatado à equipe econômica o aumento das despesas com benefícios logo no início do mês de setembro, o que antecedeu um sinal amarelo nos bastidores. Então vamos lá. Com a diminuição, que é muito bem-vinda da fila do INSS, O pessoal de dentro do INSS já avisou a parte econômica do governo. Está dando certo. Tanto é que teve uma redução de 9,97% agora. Então vamos pagar mais gente. Precisa de mais dinheiro. Como se trata de despesa obrigatória, o governo precisa adequá-la sobre os limites de gastos ainda vigentes para 2023, o que pode significar novos bloqueios. O governo já precisou travar 3,2 bilhões dos ministérios até junho para evitar descumprimento de regras fiscais. O governo não pode gastar além do permitido. Havia expectativa de que o relatório do mês de setembro já indicasse a existência de espaço para desbloqueio de recursos, mas a surpresa no INSS pode frustrar a intenção. O governo pensava o seguinte, vai sobrar dinheiro. Só que, essa surpresa do INSS, frustrou os planos do governo. Esse dinheiro que iria sobrar vai para o INSS para pagar benefícios de pessoas que estavam na fila. Segundo técnicos ouvidos pela reportagem que eu estou trazendo para vocês, algumas reduções em despesas discriminatórias ligadas à saúde, na previsão de despesas com o pessoal, podem compensar parte desse baque, desse susto, dessa notícia vinda da Previdência, mas talvez não o suficiente para permitir o desbloqueio. Nesse documento que eu estou explicando para vocês, o INSS faz um alerta de que o quadro pode se agravar nos próximos meses. Desde o início do ano, o órgão identificou um crescimento de 0,39% ao mês nos valores da folha de pagamento de benefícios. Segundo os técnicos, trata-se de um aumento significativo na média. Ou seja, uma grande notícia, o INSS está pagando mais. O documento salienta que avaliações futuras poderão demandar incrementos adicionais na adoção orçamentária, especialmente se o crescimento vegetativo das despesas previdenciárias se mantiver acima das projeções atuais. A projeção é aquela. Aposentados e pensionistas, beneficiários, quem recebe assistência, já tem o dinheiro garantido até o final do ano de 2023, inclusive já tem orçamento para 2024. Acontece que pessoas que estavam na fila há meses, até anos, começam a sair da fila, o que é uma grande notícia. O documento, portanto, está informando que poderão ter novas projeções orçamentárias, justamente porque pessoas vão sair da fila. Inclusive o canal Drone Diário está fazendo aqui uma campanha para que nós possamos cobrar o governo federal da promessa feita pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, de reduzir a fila e o tempo de espera na fila do INSS para até 45 dias em dezembro de 2023. Se isso acontecer, nós podemos ter certeza que o INSS vai realmente ter uma grande mudança até 2026. Caso contrário, vai ser apenas mais uma promessa, como feita por todos os governos anteriores, promessas que nunca foram cumpridas, de diminuir a fila de espera, o tempo de espera na fila do INSS. Então nós vamos cobrar juntos, é por isso que eu peço a participação de vocês aqui nos comentários. Ainda falando sobre o documento, a maior fonte de combustível para essa projeção se realizar é o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social, uma promessa de campanha do atual Presidente da República e que vem sendo colocada em prática por meio de implementação de bônus para servidores do INSS e médicos peritos. Cada análise extra, eles recebem R$ 68,00 no caso de avaliação dentro do INSS, avaliação administrativa, e R$ 75,00 no caso de perícia médica extra. A fila do INSS acumula mais de R$ 1,6 milhão de pedidos. O número está sob o escrutínio após divergência entre relatórios que revelaram o sumiço de R$ 223 mil pedidos que foi mostrado pelo jornal A Folha de São Paulo. A intenção do ministro da Previdência, o Carlos Lupe, é regularizar a situação até o final do ano 2023 para que não haja mais pedidos sem resposta há mais de 45 dias. Como eu disse a vocês, conto com a ajuda de vocês para cobrar essa promessa. Para técnicos do governo, a situação demonstrada nesse documento que eu estou falando para vocês, agora em setembro de 2023, apenas reforça a existência de uma prática que se tornou recorrente nos últimos anos, a subestimação das despesas previdenciárias no orçamento. Exatamente. O governo nunca deu importância para a Previdência Social, subestimando que poderiam haver gastos em relação à diminuição da fila do INSS, principalmente. O ano começou com R$ 835 bilhões de reserva para gastos apenas com benefícios. O valor que subirá de R$ 835 bilhões para R$ 839 bilhões. Então são R$ 4 bilhões a mais após o relatório do quarto bimestre, uma diferença, para ser mais exato, de R$ 4,7 bilhões a mais do que havia se previsto. Para o ano que vem, 2024, o governo não considerou a eventual redução da fila de espera e ainda abateu R$ 12,5 bilhões a serem economizados com revisões de benefícios em uma mudança de última hora vista com desconfiança e um certo ceticismo dentro e fora do governo. Ou seja, as pessoas olharam com uma certa desconfiança e querem ver realmente quais os motivos que levariam ao governo a diminuir os R$ 800 bilhões que estão sendo colocados nesse ano, reduzir ainda R$ 12,5 bilhões para o ano que vem com uma revisão de benefícios. Há também sinais de preocupantes na avaliação de interlocutores do governo. Dentro do próprio governo, já existem sinais preocupantes. Além da necessidade de recursos a mais, recursos extras, em 2023, esse documento que foi elaborado agora em setembro de 2023 pelo governo, ou melhor, pelo INSS, pedindo para o governo, pede à equipe econômica a liberação com urgência de outro R$ 1,3 bilhão já alocado para essa finalidade com um prazo crítico até 30 de setembro de 2023. Mas para que R$ 1,3 bilhão a mais? A maior parte desse crédito disponível já foi utilizado. O montante restante precisa ser alocado até 30 de outubro de 2023 para garantir a aderência ao princípio da competência e evitar possíveis embargos decorrentes de prazo de pagamento. Essa urgência se tornou evidente devido ao aumento significativo das despesas da competência mais recentes. Além disso, a despesa total de compensação em 2023 de R$ 7,3 bilhões, mais do que R$ 6 bilhões inicialmente reservados para o ano que vem. Acaba de se configurar um repasse estratégico para estados e municípios que têm regimes previdenciários deficitários e encontram nessas compensações uma importante forma de receita. Nós estamos tendo um problema aqui. Esse dinheiro a mais, como eu disse para vocês, é porque a reforma de previdência lá de 2019 abriu a possibilidade de estados e municípios que não eram do INSS e que quiserem entrar para o INSS o fizessem. Então, como muitos aderiram ao INSS, agora tem que se arrumar dinheiro a mais para pagar pessoas que não eram do INSS. Cada vez um antigo segurado do INSS, quando ele migra para um regime próprio, desses entes aí no caso, a previdência social precisa repassar a eles contribuições já recolhidas. Isso é que constitui uma compensação. Ou seja, o segurado é do INSS. Ele vai para o governo, passou por um concurso, por exemplo, o INSS tem que pegar tudo aquilo que foi pago, foi contribuído pela pessoa, para compensar e mandar para o outro regime. O mesmo acontece dos outros regimes, só que os outros regimes também têm problemas de caixa, de dinheiro. Então, o tema, porém, é alvo histórico de críticas desses impasses. Há quase 444 mil processos aguardando análise feita hoje fora do manual. Então, são pessoas de regimes diferentes do INSS que entram para o INSS e também pessoas que eram do INSS e passam a trabalhar para o governo ou para municípios e na hora de aposentar tem que haver uma compensação daquele tempo que trabalhou no INSS ou vice-versa. Um processo de automação está em curso, mas a sua implementação pode pressionar ainda mais as despesas do governo, estimadas internas, mostrando gastos que podem passar de R$ 6 bilhões para R$ 15 bilhões em 2024. Então, os gastos são muitos e o governo, mostrando-se responsável, não vai deixar faltar dinheiro. Então, tem esse alerta do governo para essa alta nas despesas previdenciárias em 2023, pedindo um dinheiro a mais para garantir o pagamento dessas pessoas que estavam na fila do INSS e estão deixando a fila e passam a receber benefício da previdência social. Não existe milagre. A questão aqui é única. Pagando bônus e também hora extra para médicos peritos, força esses funcionários a trabalharem além das suas capacidades. E eles são pessoas e podem errar. Dessa forma, se você se sentir injustiçado, você tiver uma negativa do INSS, um indeferimento, e você notar que foi, porque não foi possível o médico, em poucos minutos, fazer a sua perícia, o que levou a uma negativa. Ou não foi possível o funcionário do INSS analisar. Mesmo você tendo documentação, negou o seu pedido, a justiça ainda é uma grande saída para vocês. Por quê? Nós acreditamos, sim, em uma melhora da previdência social. Só que a justiça serve para corrigir erros que venham do INSS. Dessa forma, você não pode estar esperando as suas necessidades, as suas despesas. Não tem como esperar. Negativa do INSS, procure um advogado e entre na justiça. Provando isso, nós estamos vendo bilhões de reais que estão sendo pagos todos os meses referente a ações que as pessoas que tiveram o seu pedido negado junto ao INSS buscaram a ajuda de um advogado e conseguiram o quê? Conseguiram uma vitória na justiça. Hoje estão recebendo os seus benefícios e vão receber até mesmo atrasados, até uma bonificação pelo tempo que aguardou com correção de juros e correção monetária. o INSS vai melhorar? Vamos fazer votos positivos que sim. O canal Drone Diário torce por isso. Mas até que isso aconteça, a justiça ainda é o caminho para muitos. Então continuamos aqui. Mais uma vez, como eu disse a vocês, o bônus. Ele é muito bem-vindo para que os funcionários do INSS em número reduzido trabalhem a mais, para que os médicos peritos também trabalhem a mais, mas isso pode levar infelizmente a uma negativa mesmo você tendo direito, ou seja, uma injustiça que pode ser causada pelo trabalho excessivo das pessoas que trabalham até doentes para ganhar uma hora extra mais um bônus e não tem tempo suficiente para analisar a sua vida de trabalho para realmente dizer que você tem direito ou não a um benefício da previdência. O mesmo acontece com os médicos peritos que acabam não tendo tempo suficiente para estar analisando a sua documentação. Então não deixe isso acontecer. Negativa do INSS. O INSS tem dinheiro para pagar e se não tiver podem ficar tranquilos. Eles fazem projeções e pedem o dinheiro para o governo. Então um alerta, o INSS está alertando o governo de que o INSS vai precisar de mais dinheiro para 2023. Para quê? Para as pessoas que estavam na fila. Isso é uma excelente notícia. Significa que as coisas estão funcionando. Fora o investimento em tecnologia que também vai exigir mais dinheiro do governo para o INSS. O que nós vimos no governo anterior foram cortes de despesas dentro do INSS. Nós vimos fechamentos de agências do INSS e o pior, promessas de acabar com a fila do INSS que levaram a centenas de milhares de negativas que hoje estão tendo o quê? Ganho através da justiça. Estão recebendo os seus benefícios porque foram injustiçados tendo uma negativa do INSS mesmo tendo direito. Qualquer dúvida que vocês tiverem já deixe aqui nos comentários. Qualquer informação nova que eu tiver vou estar compartilhando com vocês. Então por isso vocês devem acompanhar até o final do vídeo. Vocês viram a dica aqui. negativa do INSS ainda a justiça é o melhor caminho. Eu conto com a sua participação sempre. Se ficou alguma coisa que você não entendeu ou não compreendeu falei de um novo documento que foi apresentado pelo INSS lá para o governo pedindo mais dinheiro justamente para acabar com a fila do INSS o que significa que pessoas estão conquistando o direito aos seus benefícios além do número normal. Isso já estão garantidos já estão dentro da projeção ou seja das estatísticas pessoal que já vai aposentar em 2023 que vai receber benefício em 2023 para esses não falta dinheiro. Só que nós temos uma outra fila uma fila que foi herdada de governos anteriores e graças a Deus essa também está reduzindo. Espero trazer mais informações para vocês em breve daqui a pouco eu volto com mais um vídeo que Deus abençoe a cada um de vocês meu muito obrigado pela sua presença pela sua participação fiquem tranquilos não vai faltar dinheiro para pagar os novos beneficiários do INSS que vão sair da fila da previdência social o próprio INSS já fez um alerta pedindo dinheiro a mais para o governo para pagar essas pessoas. Não esqueça de compartilhar o vídeo se você ainda não é inscrito não é inscrito já se inscreva aqui no canal ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as informações poder correr atrás dos seus direitos manter os seus pagamentos mais uma vez eu agradeço o incentivo de todos agradeço as pessoas que sempre estão presentes e aqueles que já seguem aqueles que são inscritos e faço aquele convite especial para você que ainda não é inscrito não é inscrita no canal aproveita essa oportunidade inscreva-se agora ative o sininho das notificações você não paga nada por isso fiquem com Deus um forte abraço até o próximo vídeo o próximo vídeo Legenda por Sônia Ruberti